Carinha, sou eu, a Yumi de novo. Boa noite a todos. Vamos aí de como instalar jogos pelo PlayStory. Eu uso o Mobzen para poder fazer o vídeo. A gente vai aqui no PlayStory, já logado na nossa conta do Gmail. A gente vai procurar aqui, Word and Zoo. Vamos lá. Wonder, Wonder, Zoo. Cadê? Wonder, Zoo. Aqui, ó. Wonder. Coloquei dois. Peraí. Wonder, Zoo. É esse aqui, ó. Resgate Animal. Baixem esse, instalem e bora jogar. O jogo é muito bom. Então, recomendo... Tá? Vou até instalar aqui no meu. Recomendo vocês jogarem, porque o jogo é muito bom. É de zoológico. Então, vale a pena jogar. Beijos pra vocês. Fui! E aí E aí O que é o que é o que é?